Olá imortais, hoje vamos falar de uma mulher enigmática, uma figura que vive nas sombras da alta sociedade da capital e é uma estilista de renome, cuja criatividade e ousadia brilharam nas edições anteriores de Jogos Vorazes. Vamos contar a história da prima de Coriolanos Snow, ou Presidente Snow para os mais súditos. Bem-vindo à história de Tigres Snow. Quando os dias sombrios começaram, Tigres tinha apenas 8 anos de idade. Tigres nasceu na privilegiada família Snow, que fazia parte da velha guarda de elite da capital. Seu status lhe deu muitos privilégios, já que ela e sua família podiam entrar no anfiteatro, que mais tarde foi reaproveitado como arena dos primeiros Jogos Vorazes. Eles tinham uma entrada exclusiva. Seu status familiar também permitiu que um avóx atendesse às suas necessidades. Apesar de sua considerável riqueza antes dos dias sombrios, a família foi terrivelmente afetada pela primeira rebelião, já que sua riqueza foi adquirida e acumulada pela sua participação nos laboratórios do Distrito 13. Este fator, juntamente com a sabotagem dos suprimentos da capital por parte dos rebeldes, acabou jogando toda a família na pobreza. Infelizmente, não sabemos se foi durante ou antes dos dias sombrios que Tigres ficou sem os pais. E assim, tendo que viver com seu primo e avó em uma das coberturas mais opulentas da capital. E quando os pais de Snow também faleceram, foi Tigres que começou a cozinhar para a família, pois não podiam mais ter o luxo de um cozinheiro. Na sua adolescência, ela também foi aluna da academia e foi facilmente aceita devido à longa história de sua família com a escola. No entanto, ela optou por evitar os estudos na universidade, preferindo seguir sua carreira na moda. E em algum momento dos seus estudos, ela se envolveu com alguém. Porém, para manter a situação de quase pobreza de sua família, ela nunca convidou essa pessoa para ir em sua casa. E infelizmente, isso foi interpretado como falta de compromisso no relacionamento. E foi um dos principais fatores para o rompimento. Na décima edição dos Jogos Vorazes, Tigres, já com 21 anos, trabalhava com a estilista Fabrícia Watnot. Mas com um baixo salário, embora o Watnot a usasse mais como trabalho escravo. Esse também foi o primeiro ano que alunos da academia seriam mentores dos tributos colhidos nos distritos. E seu primo, Coriolanus Snow, a qual ela chamava carinhosamente de Corio, era um desses mentores. Mas a situação da família era tão precária que Snow veio pedir ajuda para Tigres sobre as roupas que ele deveria usar na colheita. E ela tentou ajudá-lo tentando consertar a camisa e torná-la mais agradável aos olhos dos outros. Já que muitos alunos começaram a se levantar financeiramente. Sem dinheiro, ele temia que ela pudesse negociar para conseguir algo decente. Snow sentiu que ela não tinha uma grande beleza, mas tinha uma vulnerabilidade e doçura que fazia com que as pessoas se aproveitassem dela. Quando Snow foi escolhido para ser mentor, Tigres o apoiou. Tigres também impressionou Snow a encontrar Lucy Gray na estação de trem por simpatia. citando o quão solitária ela devia se sentir. Quando os tributos do décimo Jogos Vorazes foram exibidos no zoológico na capital ao lado de Snow, ela ficou perturbada com o tratamento devido a sua tenra idade. Por Snow ser mais novo que Tigres, ela sempre cuidou dele. Um instinto quase maternal. E ver pela TV seu primo preso ali com os tributos, ela até perdeu o sono por causa disso. Escolhendo cozinhar durante a noite para tentar distrair sua mente disso. Seus sentimentos de desconforto não desapareceram, pois ela ficou horrorizada com a morte de Arachne Crane, uma amiga da família e mentora do tributo do Distrito 10. Ela simplesmente chorou. No entanto, depois de estar mais calma, ela e a avó declararam Snow como um herói nacional, elogiando por suas ações corajosas durante os últimos momentos de Arachne. Depois que Snow voltou para casa uma noite antes dos Jogos, ele revelou a Tigres que Clemência Delcote foi picada por uma cobra geneticamente modificada da doutora Volumnia Gal e seu rosto ficou branco em estado de choque. Ela concluiu que a doutora Gal era sádica e demente e disse a Snow para evitá-la a todo custo. Embora Snow continuasse a interagir com ela, incapaz de evitá-la devido ao seu status como principal idealizadora da décima edição dos Jogos Vorazes. Depois que a capital arena foi bombardeada, ela e a avó visitaram Snow no hospital. Ela facilmente acreditou que seu tributo, Lucy Greybird, o ajudou e salvou sua vida, apesar da recusa da avó em aceitar isso, devido ao seu ódio pelos distritos. Ela disse a Snow que saber que ele estava vivenciando o bombardeio e não estar lá com ele era pior do que realmente vivenciar o bombardeio. Tigres também informou Snow sobre o que aconteceu durante o bombardeio, incluindo os tribus que foram mortos e a resposta de medo da capital em relação aos rebeldes. Em preparação para as entrevistas, Tigres deu a Lucy um vestido antigo dela para Lucy usar. Em troca, Lucy deu a Tigres o vestido que ela estava usando desde o dia da colheita no Distrito 12. E Tigres usou o seu talento com roupas para limpar e consertar o vestido para Lucy usar durante as entrevistas. Tigres até aplicou maquiagem como blush e batom, tornando-se possivelmente a primeira estilista de Jogos Vorazes. Mesmo que ainda não fosse uma posição oficial. Depois dos jogos, ela ficou chocada com a reviravolta que o destino causou à família Snow. Snow foi pego por Casca High Bottom, reitor da academia, depois de ter trapaceado para ajudar Lucy Gray a vencer os Jogos Vorazes. E o fez se inscrever nos pacificadores, ou ser exposto. Quando ela explicou o que havia acontecido, ela ficou imóvel como uma estátua. Mesmo assim, ela aceitou a notícia com equilíbrio, dizendo-lhe que onde quer que fosse, ele ainda era um Snow, e ninguém poderia tirar isso dele. Ela então o ajudou a fazer as malas sem chorar, e Snow sabendo que ela seguraria as lágrimas até ele partir. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. E ela disse a ele que ele estava fadado ao fracasso, já que os Jogos Vorazes eram um castigo cruel, e que não se podia esperar que uma pessoa boa como ele o acompanhasse. Ele a avisou que não deveria dizer isso a ninguém além dele, que não era seguro. Ela disse a ele que sabia que isso também estava errado. Antes de ele partir, ela lhe deu um par de óculos escuros, que pertencia a seu pai, para usar durante a viagem. Depois que Snow partiu para o Distrito 12, Tigris continuou a atualizar Snow sobre os eventos que ocorreram na capital, por meio de cartas. Ela disse a ele que o apartamento da família estava à venda, pois não teriam condições de pagar os impostos. Ela disse a ele para escrever sobre sua vida no Distrito 12. No entanto, Snow retornou à capital, pois recebeu uma dispensa honrosa dos pacificadores pela Doutora Gal, que o fez como seu protegido. Além disso, a família Plint, liderada por Strabo Plint, depois de perder seu filho, assumiu Snow como seu herdeiro. E com isso, restaurou a fortuna da família Snow, e permitiu-lhes manter seu apartamento. À medida que os Jogos começaram a se desenvolver ao longo dos anos, implementando novas regras e aspectos dos Jogos, ela acabou sendo escolhida para se tornar estilista de tributos de um distrito que, infelizmente, não foi informado. Katniss comentou que se lembra de Tigris desde os primeiros Jogos de que conseguia se lembrar. Ao longo dos anos, Tigris começou a receber melhorias cirúrgicas, especificamente para alterar sua aparência para parecer um tigre, fazendo tatuagens no rosto e no braço, achatando o nariz e obtendo alguns dos maiores bigodes que Katniss já tinha visto de um cidadão da capital. Embora Tigris e Snow fossem unidos no início, com o tempo ela desenvolveu um ódio profundo por Snow, uma vez sorrindo ao pensar em sua morte quando Katniss anunciou que iria matá-lo. Pode-se notar que sua indiferença para com Snow pode ser atribuída à influência dele nos Jogos, uma vez que Tigris simpatizava com os tributos, e também com o envolvimento de Snow com a Dra. Gal, de quem ela pessoalmente não gostava e tinha muito medo. Em um momento desconhecido, anos antes dos 74º Jogos Vorazes, ela foi demitida pessoalmente por Snow. O motivo declarado foi devido ao fato de ela ter sido muito aprimorada cirurgicamente. No entanto, dada a história passada, é possível que o verdadeiro motivo tenha sido algo muito pessoal. Na época da segunda rebelião, Tigris já tinha por volta de 87 anos. Ela possuía uma pequena loja que vendia roupas forradas de pele na capital. O estoque da loja consiste em roupas íntimas de pele, das quais ela deu um par para Katniss quando ela estava escondida em seu porão. Quando Cressida trouxe Pollux, Katniss, Rita ainda usando suas algemas, e Gale para a loja de Tigris, depois de escapar das armadilhas colocadas pela cidade. Tigris estava assistindo televisão enquanto estava sentada no balcão. Ela então conduziu os remanescentes do esquadrão 451 para um porão secreto dentro de sua loja, que estava escondido por um cabide de roupas. Ela cuidou e os alimentou, e optou por não comer ao lado deles, afirmando que, para começar, quase não come. No segundo dia de permanência do quadrão 451, ela saiu às ruas e ficou fora a maior parte do dia para adquirir informações para a equipe. Ela espionou o estado atual da capital. Ela informou-lhes que as forças de manutenção da paz estão indo de porta em porta para designar refugiados. Já que muitos cidadãos da capital, no centro da cidade, bloquearam suas casas em vez de recebê-los. Ela também afirmou que os rebeldes se mudaram para a cidade e fizeram com que muitos moradores perdessem suas casas. Eventualmente, o esquadrão 451 saiu da loja de Tigris por medo de ser descoberto. Ela então redesenhou suas aparências para fazê-los parecer cidadãos da capital. Pouco depois da partida do esquadrão, Tigris continuou a abrigar refugiados gentilmente e sobreviveu depois que o presidente Snow foi deposto. Tigris é um indivíduo simpático, generoso e hospitaleiro em geral. Embora isso possa ser atribuído a tudo que passou nos dias sombrios. E assim mostramos mais uma história de personagens fantásticos do romance de ficção científica de Jogos Vorazes. E se você se interessa mais por esse tema, temos uma playlist para maratonar. Obrigado pelos quase 8 mil inscritos do seu like. E se chegou até aqui, vamos comprovar com você comentando estilo aí nos comentários. Então, como sempre, até a próxima!